A história do Metropol, que é um dos mais emblemáticos times de futebol de Criciúma, virou peça de teatro. Marco, vamos ao vivo com o Marco Antônio Mendes, que o Marco vai contar pra gente quais lembranças dessas vão ser contadas. Boa tarde pra você, Marco. Boa tarde. Oi, Giovana, Ricardo, boa tarde pra todo mundo. Esse espetáculo vai contar principalmente as vezes em que o Metropol, e cinco vezes em que o Metropol foi campeão catarinense, também aquela excursão super exitosa que eles fizeram pela Europa. O Max, que é o diretor desse espetáculo, vai contar pra gente como é que vocês conseguiram transformar essa história, Max. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente pegou o livro do Zé da Silva e pegou alguns fatos históricos e vai tentar analisar, por exemplo, de que maneira esses dez anos em que o Metropol foi rico, digamos, teve apoio, qual foi a influência que isso causou na cidade, de que maneira a relação com os grevistas foi, digamos, uma principal das causas pra que isso acontecesse. A gente foi brincando com isso. O espetáculo acontece? No estádio do Metropol, dentro do vestiário, pra 60 pessoas. Beleza. Hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã. Hoje uma sessão às 20, amanhã uma às 18 e outra às 20. Perfeita, Max. Valeu. Obrigado. Vamos ver, então, agora a nossa agenda do Sexta Básica. A vida é bela, pra mim e pra você. A vida é bela. Os palhaços mais queridos da criançada vão estar neste fim de semana em Criciúma. Patati e Patatá apresentam o espetáculo A Vida é Bela. Um show de muita cor, diversão e encanto. As apresentações acontecem amanhã e domingo, em três sessões a cada dia. João Neto e Frederico levam um sertanejo pra Uruçanga num festival que rola junto com o Pôr do Sol, de sábado. Charles Master também vai estar em Uruçanga amanhã. O vocalista do TNT, uma das mais emblemáticas bandas de rock do Rio Grande do Sul, chega trazendo músicas clássicas de diferentes épocas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho